Olá, pessoas! Hoje eu vou criar a língua e os dentes do meu Chopper. Eu já tinha feito até meu Rig aqui, né? Então, só vou desligar ele. Vou tentar criar aqui os dentes e a língua do Chopper. Eu vou criar um objeto separado, obviamente. Então, eu vou começar a shift-ar e dar um plane. Vou entrar no modo de edição dele. Vou dar um update em 90. Deixa eu ver aqui. Eu vou olhar aqui a pessoa. Vou mostrar uma coisa já. A gente pode ver a face orientation, né? Para onde ele está apontando. Então, esse meu dente estaria apontando para trás. Vou olhar de lado. R180. Vou estar olhando para frente agora. Beleza. S e Z. Vou diminuir ele um pouquinho. Vou dar um Ctrl R aqui no meio. Um pouquinho com S. Agora, a gente vai vendo aqui o que a gente pode fazer para os seus dentes no nosso Chopper. Eu vou deletar ambos os lados e vou colocar o Mirror. Vou pegar a ponta dele. E vou tentar estudar para trás, assim. Vou pegar esse daqui e dar um Ctrl V, ó. E o scroll do mouse, eu posso ir aumentando, ó. Ele bota mais visual, então. E dar uma coisinha assim. Vou pegar esse aqui. Eu vou ligar esse cara. Olhar ele bem de cima. Vou dar uma mexidinha. Olhar de lado. Botão Fidel aqui para dar um zoom. Mais retinho. Olhar de frente. Para alinhar eles, pessoas. Eu posso apertar o S. Aqui seria, acho que, o Z, ó. O zero. Ele é alinhado assim. De baixo eu não vou alinhar. Pode ser um pouquinho até assim. Vou botar esse aqui, ó. Eu desliguei lá. Vou botar ele mais para dentro. Eu vou abrir a boca do meu chopper lá. O meu rig. Vou ver como é que ela vai encaixar. E vou tirar aqui para ficar desaparecendo. Esse limitation. Dá para abrir bem a boca dele. Beleza. Vou sair. Vou voltar aqui para o layout. Fica mais fácil. Vim para esse G. A gente pode tentar ver, né? Se ele vai ficar bonitinho aqui. A. A. Vou botar o clipping. S. Scale. G mexe para o lado. S. Z. E. D. Vou botar o face. Shade Smooth. Olhar de ladinho. Olhar umas referências. Parece meio ok, né? Vou fazer um pouquinho assim. E eu vou botar o solidify. Deixa eu ver se a gente botar um crease. O que fica. Crease não adianta. Vou tirar o crease. E vou fazer assim. A botão direito. Mark Sharp. E eu vou ligar aqui nas opções dele. Normal. O alto smooth. Vou botar em 90. Vou atender notch. Aqui é onde eu dei o Mark Sharp. Eu dei a pessoas por isso. Ficou assim, ó. Se eu tirar, ó. Dei a Sharp. Dei a Sharp. Fica assim. Botando. Vou dar um. Uma trancadinha ali. Vê se. Deixa eu botar nesse aqui também. Deixa eu ver. Esse aqui quase não aparece. G. E. Não gostei muito. Vou dar um. Vou dar um. O bom dos dentes é que a gente vai poder esconder eles, às vezes, né? Quando a gente não quer. Que apareça, então. Então, eu posso deixar um. Posso fazer uns dentes maiores, até. Porque depois a gente pode botar eles mais pra cima, mais pra baixo. Senão pode ser muito grande. Então, beleza. Vou botar. Eu esqueci aqui a pessoa. Onde tá o ponto dele, ó. Tá lá no capeta, ó. Vou apertar o meu botão 3. Vou vir aqui no View. No Item. No Tools aqui, ó. Vou pegar o Origin só. Vou mover a origem dele lá pra. Centro dele. Vou tirar o DMX Solid. Vou dar um Shift D pra duplicar. Vou dar um R de. Vou olhar de frente, né? R de 180. Vou entrar no modo edição. Vou dar um SC. Vou dar um S. Vou dar um G. S, G. Vamos alinhar mais ou menos aqui assim, né? Os dentes são um pouco tóxicos, na real. Tá, pessoas. Põem-se um pouco pra frente, um pouco pra trás aqui, ó. Porque aqui tá levantando. Aqui poderia levantar um pouquinho. Aqui tá abaixando, né? Vocês vão ser bem alinhados, né? Tá. Acho que os dentes de baixo, talvez não conseguem aparecer tanto, né? Eles vão aparecer mais esses daqui, ó. Vamos ver se você tem como que são. E a língua? A língua é a mesma coisa. Vou dar um Shift A. Vou criar um Plane. Vou botar uma opção dele. S, X, Z, 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 Z. Vou mexer pra cá. Vou dar um Ctrl R e o Scroll, ó. Vou vendo os modificadores dela. Na real, eu posso diminuir, talvez, um pouco. Eu vou colocar o Solid Fire e vou colocar também o Subdivision. O Solid Fire eu vou aumentar. Deixa eu ver se eu vou colocar o Solid Fire pra baixo. Eu vou dar um corte aqui. Vou dar um corte aqui. Aqui já tem meio que formatinho. Vou dar um corte no meio. Eu vou deixar aí pra minha tortinha. A, X, Z. Saiu uma leção aqui. Eu vou colocar o Subdivision. Vou colocar o Solid Fire. Vou entrar no modo de edição dele. Vou pegar toda essa borda aqui. Vou dar um Ctrl V nela. Diminuir o quanto ela tem. A, Face, Shades, Note e Alt, Z. Essa é a língua do Chopper. Vou botar o centro dela pro centro. Geometry. Vou jogar ela lá pra ver no Chopper. Então, no modo de edição. E agora, eu vou diminuir ela pra acionar. Vou botar aqui dentro. Faltaria agora linkar ali, né? O dente e a língua com... Porque, na real, vou sair aqui desse modo. Aqui, a pessoa do meu RIG, isso é dente. Isso é dente, ó. Alguma coisa que eu terei que rever aqui um pouco, pessoas, é que a posição original dos dentes que eu fiz e da língua, eu não tinha ainda a referência ali, né? Pra colocar certinho. Então, ou eu posso tentar refazer no meu META RIG aqui as posições dele e ajustar, tá? Ou eu posso só jogar como tá aqui e ficar meio que olhando visualmente, né? Porque se eu mexesse esse osso aqui, ó, ele deveria estar mais ou menos aqui, né? Pra ficar bem certinho, eu saberia que ele tá correto, né? Mas eu teria que ficar mexendo ele aqui e ficar olhando visualmente onde é que ele está aqui, né? Se eu desse o ALTG, ele voltaria pra cá, ó. Então, eu vou tentar refazer aqui algumas coisas. Vou salvar. Se for melhor. Eu vou deletar esse meu RIG aqui, por enquanto. Eu posso, na real, só desmarcar ele, tá? Mas a gente pode deletar ele também. Porque o meu META RIG que a gente vai mexer. Eu vou dar um CTRL Z porque eu esqueci de voltar pra uma pose original dele já. Alt Tab A. Vindo pro meu Animation e vou botar meu People's. Eu esqueci de tirar a animação, então tinha algumas coisas que eu animei aqui, ó. Isso aqui deve ter uma animação, né? Tirar as animações, o quê? Tá? Seleciono o frame, e xdn. Seleciono o frame, e xdn. Beleza, pessoas. Ó, ficou estranho assim, né? Porque eu tentei meio que abrir ele de fazer já com a boca aberta, né? Como é que ele te estarei de boca aberta. Então aqui é onde a boca tá fechada, ó. A gente pode tentar dar uma olhada agora, como é que isso aqui encaixaria, ó. Eu vou botar isso mais pra cima, que ele deve ficar assim mesmo. Acho que vai ser meio difícil de ajeitar até, né? Esse aqui eu vou botar de volta no lugar dele ali, ó. Esse aqui eu posso ficar ajeitando talvez depois, tá, pessoas? Se não der bem certinho de primeira, né? A gente faz mais e mais vezes. Porque, na real, eu quero ver o seguinte. Talvez seja bom até ele tá aqui assim, ó. Vou dar uma check. Ó, porque ele fecha a boca, fica assim, ó. Porque depois, aqui, pessoas, esse osso aqui, né? A gente vai poder, ele se movimenta livremente, né? Os dentes são meio que livres. Então aqui eu só tô tentando colocar um jeito fácil. E se eu der o Alt G, ele volte pra uma posição boa também, tá? Então, ó. Assim é fechado. Ó, é DX. Assim como pegar, tá? Tá. E esse cara aqui agora, que a gente vai ter que ver, né? Então... Acho que tá numa posição meio que legal até. Então, faltou a língua? Vou botar minha língua aqui. Botando uma posição dela a... Ao XZ. Vou botar minha língua dentro da minha boca aqui. Acho que tá. Ok. Também também a língua aqui. E agora eu vou voltar pro meu rig. Então, vou deletar o meu meta. Quer dizer, o meu rig mesmo. Vou voltar pro meu meta rig. Vou olhar aqui no edit. Onde é que tá a língua dele e os dentes, ó. Então, isso aqui é os dentes. Vou botar mais ou menos lá onde devem ser. E a minha língua. Tá. A língua até... Acho que ela já tava meio... Tá ok. Só faltou. Pra ela ser melhor distribuída. Meio difícil de ver ela lá, né. Eu vou desmarcar o meu chopper agora e vou ver só os outros, né. Vou voltar pro meu carinha correndo. Saí do meu edit mode. Vou gerar de novo o rig. Ele gerou lá. Vou ligar o meu corpo, ó. Virou o meu rig todo de novo. Tá tudo certinho. O que falta agora é adicionar aqui, né. O meu dentes. E a minha língua certinho. Eu posso tirar o meu corpo de novo, na real, né. Vou tirar o meu meta rig de aparecer. E aqui eu vou deixar os depths aparecendo. Posso desmarcar até as outras opções de aparecer, por enquanto. Vou entrar no meu pose mode primeiro. E vou pegar a língua. Selecionar a língua. Vou sair de pose mode. Vou pegar a minha língua e botar o armature. Vou colocar o meu chopper rigger. Vou pegar o meu rig. Selecionar a minha língua. O weight painting já tá selecionado. Automatic problems. Já tá muito bonito. Vamos fazer pros meus dentes agora. Os dentes. Armature. Chopper rigger. Nesse aqui, pessoal, é só pegar ele. Pega o dente. Vou pro weight painting. Seguro o alt. Seleciono quem é meu dente. Pinto ele. A mesma coisa pro... De baixo. E acho que é isso. Vou vir aqui pro meu esqueleto. Alt tab. Vou desmarcar aqui pra não ver esses ossos. Ó. Esse é o dente de cima. Esse é o dente de baixo. Esse aqui é a minha língua. A princípio agora tá tudo funcionando. Vou ligar meu corpo de volta. Vamos ver ele aqui, ó. Abre a boca. Deixa eu ver o dente ali, ó. GZ. Mesmo assim, meus dentes não ficaram muito. Ó, se eu der o alt G, ó. Alt G, ó. Eles tão sumindo de novo, tá? A minha língua ficou boa, pelo menos, ó. A minha língua tá... Tá ok, né? Pelo menos que eu faz certinho. O dente apareceu bem pouquinho lá, ó. Também. Mas, não tem muito problema nesse meu caso aqui, tá, pessoas? Porque o chopper mesmo nem sempre aparece o dente dele, tá? Olhando outras referências na internet, né? Nem sempre aparecem os dentes do chopper. Então é bom até que ele não veja sempre aparecendo o dente, né? Então você tem a língua lá. Falta agora só pintar ali, né? Botar na nossa textura lá o dente e a língua. Eu vou fazer o quê? Eu vou... Pegar eles junto com o meu corpo. Com o corpo, dente, dente, baixo. Vou vir no meu UVD aqui. Vou aplicar pro corpo aparecer... Meu corpo aqui, ó. Pra ele ficar com... Do formato. Pra mim ver o que tá acontecendo direitinho. E... Vou selecionar... Aqui, ó. Vou apertar o botão Wooden Wrap. E tá bom já, ó. Então, posso pegar esse... Posso pegar a minha língua... Passar o meu dente de cima... Deixa o meu dente de baixo. Deixar o meu dente de baixo. L... Height... L... U... Unwrap... L... U... Unwrap... Minha língua... L... U... Unwrap... Tá. A minha língua tá totalmente fechada, né? Então... Eu poderia deixar dessa maneira aqui, tá? Se fosse na real, ó. Não tem problema, porque é uma língua, né? Não... Não tenho outras coisas pra... Pra botar muito nela. Mas eu vou separar ainda... Toda a parte de baixo aqui, ó. Toda a parte de cima. Um... Dá um... Sim. L... O... Unwrap. Beleza. Com a partezinha ali, ó. Eu devo ter apertado o Alt, né? Ele pegou errado, ó. Não tem muito mistério, tá? Então... Esse... Esse... Opa! Esse não. Esse... Vou diminuir. Botão S. Vou dar um Alt H Pra aparecer todo mundo lá de novo. Vou selecionar só esses caras daqui. Vou botar... Em algum lugar ainda que não tem uma pintura, né? Tá sobrando espaço aqui ainda pra mim, ó. Vou pegar esse daqui. Vou botar um pouco lá de... Beleza. Esse cara... Eu vou sair agora numa edição aqui, pessoas. Esses três daqui... Vão tá usando... Chopper Texture, né? Chopper Texture, né? Chopper Texture... Agora estão aqui, né? Vai... Esse aqui vai ser branco mesmo. Vou botar um F. Na real, aqui é o... Não é pra ser branco, né? Aqui é o... A língua. Então, aqui era o... O dente, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar um pouco. O dente não tá aparecendo. Tá bem... Bem de baixo, né? Não é essa. É verdade. Eu vou sair do modo... Vou vir pra ele... Vou dar, ó... GZ, só pra aparecer. Ver se eu tô cantando eles correto, ó. Beleza? Calma. Aqui é a dente. E aqui é a língua. Vou mostrar tudo isso que eu vou tirar de bloquinho. Deixa eu ver... não dá pra ver os dois ao mesmo tempo, mas é bem aqui, bem direitinho. Eu poderia ainda, pessoas, dar aqueles pequenos detalhes, se quiser, né, de texture painting Tentem aqui pegar um pontinho, talvez um pouco mais escurinho, dar um detalhezinho, se quiser. Como ele tá com simetria, pessoas fazem de um lado, ele já faz do outro, tá? Mas também não é necessário, né, como é desenho, normalmente o chopper tem um cantão brancão, só quando ele tá com raiva que aparece alguma coisa. Beleza, pessoas, acho que é isso, nesse aqui também, a OTG, a OTR, ó, a moral ali é que vocês viram, né, quando eu abro a boca ainda não dá pra ver direito os meus dentes, ó, eu terei que jogar eles um pouquinho pra cima, né, ó, mas eles tão aqui, ó, então agora é só eu ajeitar nas poses que eu quero, né, quando eu quiser que ele apareça os dentes, eu posso ajeitar lá, que tem minha língua ainda, sabe? Beleza, eu acho que ficou legal, vocês viram ali que dá pra ficar ajeitando o nosso o rig, quantas vezes eu fizer no meu meta rig é só eu ir e voltar, depois que eu já fiz o rig ali, pessoas que eu já setei, ele vai achar já o nosso weight painting, o weight painting vai continuar o mesmo, então não se preocupar, só os novos, cada coisa nova vai ter que pintar novamente, se eu pedir para ele pintar automático lá, ele pode tirar os que a gente já fez, então só tomar esse cuidado aqui, acho que é isso, espero que tenham gostado, espero ter entendido aqui os dentes do chopper e como colocar, agora eu vou fazer mais poses do meu chopper, valeu!